Aquele que não nasce de novo Não pode ver o reino de Deus Eu decidi te seguir E como criança agir Aquele que não nasce de novo Não pode ver o reino de Deus Eu decidi te seguir E como criança agir Não poderei viver sem teu amor Eu correrei nos teus braços, meu Senhor Agora tudo em minha vida vai mudar Eu te amo Estou apaixonado Eu te adoro Amado da minha alma Eu te amo Estou apaixonado Eu te adoro Amado da minha alma Amor Amado da minha alma Aquele que não nasce de novo Não pode ver o reino de Deus Amado da sua ama Eu como criança agir Não poderei viver sem teu amor Eu correrei pros teus braços, meu Senhor Agora tudo em minha vida vai mudar Amado meu Amado meu Amado meu Aleluia Amado meu Eu te amo Estou apaixonado Eu te adoro Amado da minha alma Aleluia Eu te amo Estou apaixonado Eu te adoro Amado da minha alma Eu te amo Estou apaixonado Eu te adoro Amado da minha alma 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 Se inscreva no canal